Fala galera, Top Sons Brasil! Tô de volta aqui, e olha aí só, quase que ficou meu tamanho, rapaz, vou até levantar um pouquinho aqui, olha aqui, eu vou trazer pra vocês, NX7 da Philips, essa caixinha torre, que, vou até me abaixar aqui né, qualidade sonora dessa caixa é incrível, tá? Já, de cara, já deixar aqui pra vocês, e vou trazer também que, teve umas modificações aqui nessa caixa, tá? E eu vou trazer pra vocês aí, no próximo vídeo, se bora! Pronto, voltei aqui, com essa caixa torre Philips, NX7, mas aqui que tá o segredo? NX7, modificada, retrocedida para NX5, que? É isso aí galera, essa aqui é a caixa torre NX7, mas, é, placa fonte e placa do amplificador da NX5, e modificada a instalação dos alto-falantes para o modo estéreo, tá? Mas aí vocês me perguntam, por que você fez isso? Uai, é simples de responder, a placa principal do amplificador dela, da NX7, claro, tem mais potência, é mais forte, porém, ela deu problema e não conseguiu dar reparo, Não deu reparo, não deu reparo, na verdade, né? Não é que ele não conseguiu, ela não deu reparo, e também não achei outra pra poder substituir A NX7, é difícil achar peça pra ela, então eu consegui achar a placa amplificadora da NX5 Mas aí vai outra coisa, eu coloquei a placa amplificadora da NX5, né? Na fonte da NX7, o que aconteceu? Não funcionou Ela entra em proteção e não libera o áudio, porque a TDA, que tá na placa da NX5, ela trabalha com uma tensão 20V a menos do que a placa amplificadora da NX7 Que agora eu não me recordo de cabeça, é o código da TDA Eu vou deixar aí, vai aparecer no vídeo aí, em qualquer canto aqui da tela, qual que é a TDA da NX5 e da NX7 Eu agora não me lembro de cabeça Então o que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás de uma fonte que é da caixa original da NX5 Então eu encontrei, um amigo meu tinha a placa e me vendeu ela Então eu coloquei, aí ela liberou e sai o áudio E tá aqui funcionando pra vocês, já com a fonte e a placa amplificadora da NX5 Agora tá só o logo NX7, né? Porque a NX7 são duas caixas, né? É uma ativa e a outra passiva, então dá o lado esquerdo e o direito Olha o grave dessa porra Isso que é um grave gostoso Rapaz! Não sei se vai dar pra vocês escutar o estéreo, né? A espacialidade do estéreo, mas... Coloquem um fone que vai dar pra vocês perceber Qualidade de áudio dessa caixa Grave, agudo e médio Eu vou te contar, viu? Não tenho nada pra falar mal Mas... Mas... Tem uns probleminhas aqui Primeiramente Né? Vamos lá Uma caixa desse tamanho Com uma falante de 8 polegadas O que que tem? Não tem som, porra Não tem, vai Ó, vou aumentar aqui Ó Morreu Cadê o som? Não tem Ó Aí Simplesmente é isso Não tem som É muito baixo Ah, e outra Aqui, ó Ó Chegou no 29 Ela corta o grave 28 Ela libera o grave Olha Espera Espera chegar uma outra moça aqui Vou mostrar pra vocês Que ela... No 28 O grave tá top Top Mas chegou no 29 Ela já corta o grave É simples assim Ó Ó Pi em só Ó 28, hein 29 Morreu 28 O grave Ó Ó Tão vendo, né? 29 28 29 Ó 29 28 Ó Ó Ó 28 29 Ó Ó Tá vendo? Ó E é isso E é isso aí Que a gente consegue tirar Dessa caixa Uma baita caixa Com baita grave Um baita agudo Cristalino Mas Pô Por que que a Philips fez isso Cara Com um negócio desse tamanho Quebrou as pernas Um trem caro Que nem uma porra dessa E é isso Você escuta um som Como se você estivesse usando Uma caixinha bluetooth Só que com um grave gostoso Né? Infelizmente É isso que eu tenho pra dizer E ainda tem aqui Um equalizador analógico, né? Que você pode mesmo Você Configurar Mas Fica pior Olha aí Agora que o som morreu com força Ó Olha aí Ó Cadê o som da caixa Pelo amor de Deus Olha isso Ó Olha aí Tá vendo? Ó É foda, né não? Perigo, né? Como diz a Philips Perigo Essa fita zebrada Significa perigo Não aperte, né? Aparece aqui NX bells Vamos apertar Fez uma loucura Com os LEDs Pegou o volume E jogou lá no máximo De uma vez Foi só isso Que ela fez E é isso aí galera É o que eu tenho pra trazer aqui Sobre essa Caixa torre Philips Tá começando a escurecer Tá começando a escurecer aqui Ela tá impecável Tá? A serigrafia dela Como vocês podem ver Tá perfeita Aqui tinha um plástico Eu não sei O que diabos Do antigo dono Arrancou daqui O povo tem de arrancar Um pedaço do Né? Fica arrancando os papel Essa caixa aqui Conta com um compartimento Pra CD Né? Ela tem Bluetooth É... Se eu não me engano É o 4.1 A versão Ela conta Conta Com a entrada P2 Audio em B Né? Uma outra Entrada P2 Audio em A USB A Só que esse Com a função Rec E Play Um outro USB B, né? Que só tem a função Play Não tem função Rec Entrada Pra dois Microfones Que você ajusta Aqui A entrada Dele Né? O ganho Aqui você controla As entradas Auxiliares Né? Que é Essas aqui Ó E temos Esse crossfader Aqui Que você Controla A entrada Que ele tem É dividido A entrada A com a entrada B Tá vendo? Aqui você joga Pro A Ó Se tivesse funcionando Peraí É Tá funcionando Aqui Tá vendo? Aí você pega E joga Ó Ó Ó Na verdade Você faz Tipo Tipo Uma mixagem Né? Você Tira De um USB E passa Para o outro Fazendo Esse fader Aqui Ó É Conta também Com essas funções De DJ De DJ Que só funciona No USB A Tá? No USB B Não funciona As funções DJ Aqui Ó Ó Ó Vou pausar Ó Ó Tá vendo? As funções Uma função Muito boba De DJ Aqui Que Pelo amor De Deus Parecendo aqueles Brinquedinhos Portátil De criança Aí Essas funções Aqui Pari Metal É Como Ela vai mudar De uma música Para outra Faz um efeito Todo cabuloso Aqui Que você chega Até assusta Quando acontece O efeito E parece que tem Uma caixinha Pedindo baterias Aqui Vou voltar Aqui E aqui Você regula A iluminação LED Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Esse é o efeito DJ Aqui Ó Que a O próprio Processador Dela Joga Olha aí Ela ainda Conta Com essa Porrada Né Vamos ser sinceros Né Uma porrada De entrada Auxiliar Aqui Que não sei Nem pra que Porque Não entrega Só essa caixa Pra que A questão De entrada Temos um duto De ar Aqui Né E aqui Embaixo Você Encontra A fonte E a placa Amplificadora E como eu disse Essa é a NX7 Aqui Tá a saída Pra outra Caixa Tanto a conexão Pros alto-falantes Como as conexões Pros LED Que se encontra Aqui Ó Tá vendo? Se eu quiser ligar Outra caixa Aqui Eu consigo Se eu pegar Outra Caixa Torre Dessa Da NX7 Eu consigo Ligar Aqui Mas Tenho Que fazer A inversão Dos fios Nos alto-falantes Porque senão Eu rebento Essas TDA Aqui E é isso Olha aí A doideira Que a caixa Me joga Você ouvindo Música E de repente Me toca Um trem Desse Um jazz Tá vendo? É pra cá Gravar mesmo Com o Goiás Depois dessa Depois dessa Eu vou até Pitar um piquinho Porque Senhor E é isso aí galera Então Vou deixar aqui O vídeo Aqui dessa NX7 5 Da Philips As minhas impressões Né? Em questão A qualidade sonora É Das altas Tá? É muito boa Mas pô Não tem som É muito boa Olha isso Cara É muito boa É muito boa É muito boa É muito boa Uma coisa Você só falando Sabe fazer Né? Excursionar Bastante Isso Esses Excurcionar E também Quase derrubar Minha casa E olha lá É da minha rachadura Ali ó Só no verão Dessa Dessa NX5 Aqui É isso aí galera Se vocês Se vocês curtir Deixa o like Se não curtir Deixa o dislike Também A equipe Top Sons Brasil Abraça também Quem dá dislike E dá um beijo Em quem dá like E se inscreve aí Aperte no sininho Pra vocês receber Mais vídeos aqui Da equipe Top Sons Brasil Pra vocês E olha só A bagunça Aqui no meu quarto Olha Nossa senhora Ai Peraí 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 Deixa eu fazer um negócio Aqui nessa caixa Só um minuto Eu tenho que dar um abraço Nessa caixa Eu tenho que Olha Que grave Sério mesmo Que Grave Essa porra Mas me deixa triste Porque não tem Não tem som Cadê o som Nessa casa Pelo amor de Deus Ai gente Que Que Não tem som Mas tem grave Papai de aula Essa aqui é o bebê Do Castanamaro É o bebê Da Top Sons Brasil É isso aí galera Tô deixando com vocês aí Mais esse videozinho Dessa Philips Né É isso aí Curte mais aí Um pouquinho Do som dela E até o próximo video Pra vocês Perceberem O grave Usa fone Que vocês vão ter Uma noção Muito boa Do grave Dessa caixa Valeu galera Tchau Fui Tchau 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 Obrigado.